Bom, quais são as janelas ultrassonográficas que nós observamos no abdômen do cavalo? Então, a gente começa sempre, como eu mencionei, o exame ultrassonográfico do trato gastrointestinal do cavalo. Ele é iniciado do lado esquerdo e finalizado do lado direito. Então, a primeira janela é para a gente observar o estômago entre o oitavo e o décimo terceiro espaço intercostal na altura da articulação escápulo-umeral. Então, marco a articulação escápulo-umeral e quanto os espaços intercostais no sentido caldo-cranial até chegar no oitavo, entre o oitavo e o décimo terceiro, iremos observar a imagem de estômago. Se o estômago estiver ultrapassando essa limitação anatômica, por exemplo, lá no décimo quinto espaço intercostal eu já observo o estômago no exame, eu já começo a suspeitar de uma dilatação gástrica. Então, dois espaços intercostais já representam uma grande dilatação gástrica. Então, isso aí, muito provavelmente, esse animal vai estar num episódio de dor. As dilatações gástricas, elas são bem caracterizadas pela ausência de resposta aos anti-inflamatórios. Então, o animal sente uma dor tão intensa que os analgésicos muitas vezes não funcionam. Isso é característico dos quadros cirúrgicos. Dores abdominais não responsivas a analgésicos normalmente são relacionadas a quadros clínicos que devem ser encaminhados para a cirurgia, tudo bem? A segunda janela acústica é a região de flanco dorsal esquerdo, né? Que eu mencionei lá, flanco dorsal esquerdo, a gente vai observar um fragmento do baço, né? A extremidade caudal do baço, profundamente ao baço, o rim esquerdo e o colo menor. Então, flanco dorsal esquerdo, baço, rim, colo menor, tá? Flanco dorsal esquerdo. A terceira janela acústica, região média do arco costal, entre o décimo segundo e o décimo quinto espaço intercostal. Também iremos ver uma parte do baço e o colo ventral esquerdo, né? O colo maior esquerdo. O colo ventral, ele é o maior colo, né? O colo dorsal, ele já tem um diâmetro menor. Então, na maioria das vezes, o colo ventral, ele ocupa grande parte da cavidade abdominal. Então, ele vai ser observado com uma maior frequência, tá? O colo dorsal esquerdo também pode ser visualizado nessa janela 3. Na janela 4, podemos observar colo ventral esquerdo, uma porção de baço e, às vezes, o intestino delgado. Mas lembrando que o intestino delgado, ele é mais visualizado, mais frequentemente visualizado na imagem ultrassonográfica, na região inguinal, tá? Então, normalmente, é animal saudável, sem nenhuma alteração do trato gastrointestinal. Vamos visualizar o intestino delgado na região inguinal. Então, eu tenho que introduzir a probe na região inguinal mesmo. Em garanhões, isso pode gerar um certo desconforto. Então, o examinador tem que ter um cuidado para não tomar um coice, né? Pode esbarrar ali no saco escrotal e isso gerar um desconforto no garanhão e ele ter um comportamento mais agressivo. Então, deve ficar atento a isso. Na região 6, a gente vai observar o colo ventral esquerdo, na sua flexura external, né? Então, isso é visualizado na janela 6. Caudal, a cartilagem, chifoide do externo. Então, identifica o cartilagem chifoide, caudal a ela, a gente põe a probe do ultrasson e consegue observar a colo ventral esquerdo, tá? Flexura external. Esse ponto, muitas vezes, animais com quadros de sablose, o que é sablose? É a cólica causada por uma compactação de areia, né? Então, períodos de chuva, após períodos de chuva, de alagamentos, o animal ingere muita areia no capim e essa areia vai se depositando no trato gastrointestinal do animal. E ela tende a ser observada nessa janela acústica número 6. Então, aqueles quadros que você suspeita, fez o teste da luva, grande quantidade de areia nas fezes, quando fazemos a imagem do colo ventral esquerdo, né? Na caudalmente ao chifoide ali, a gente consegue observar em algumas situações, né? Não é sempre, mas a gente pode observar uma imagem de areia no interior da alça intestinal, tá bom? Então, janela 6, quando suspeitamos de quadros de sablose, pode ser um ótimo recurso, tá? Já no lado direito, na janela 7, região dorsal do flanco direito, lembrando, vemos principalmente base do seco cheia de gás, né? Uma região muito cheia de gás, dependendo do animal, né? Do trato gastrointestinal do animal, se o animal tiver uma distensão secal, um timpanismo secal, a presença desse gás vai impedir a visualização de outras estruturas anatômicas próximas, né? Então, a gente, normalmente, um animal que tá com o seco mais vazio, com menos gás, a gente consegue ver o rim direito e uma parte do colo dorsal direito. Mas, principalmente, o seco, tudo bem? Então, é seco e rim direito. Em algumas situações, observamos o colo dorsal direito, mas nem sempre. Na oitava janela, região ventral do flanco direito, a gente observa o colo ventral direito, né? Então, colo ventral direito, região 8, também um segmento intestinal bastante. Com um lúmen com bastante diâmetro, né? Um lúmen grande, calibroso. Então, vai ocupar uma grande parte dessa área, junto com o seco, como a gente viu nas imagens anteriores. Na região 9, né? Região inguinal, do lado direito, a gente vai ver também o colo ventral direito. Na região 10, entre o décimo e o décimo segundo espaço intercostal. Na linha média, entre o tuber coxal e o tuber isquiático. Então, a gente traça uma linha na metade da altura. A gente observa região de colo dorsal direito e o fígado. Então, se a gente lembrar lá na imagem, o fígado vai estar mais alto na cavidade abdominal, sobre, né? Por cima das estruturas, por cima do colo ventral, colo dorsal, próximo à base do seco. E entre os dois, fígado e base do seco, a gente vai ter o dodeno passando. Quando o animal está com o intestino delgado esvaziado, às vezes a gente não consegue visualizar o dodeno, né? Depende da probe, da profundidade que essa probe alcança. Então, vai depender de alguns fatores. Mas ele estará lá. Pode não ser visualizado. Mas é para estar lá, normalmente, né? E, por último, a última janela, décima primeira, né? Entre, na região já distal do arco costal. Então, 10, região média. Décima primeira, região distal do arco costal. Entre o décimo e o décimo segundo espaço intercostal. A gente também vai ver o colo dorsal direito, né? Como eu mencionei, como a gente viu nas imagens anteriores, o colo maior, né? Envolvendo o colo ventral e direito. E esquerdo são estruturas de grande calibre, com grande diâmetro. Então, ocupam grandes espaços na cavidade abdominal, né? E o colo dorsal, tanto esquerdo quanto direito, vai ficar sobre o colo ventral e vai ser deslocado um pouco mais cranialmente. Por isso que a gente vai ver o colo dorsal lá na frente, né? Entre o décimo e o décimo segundo espaço intercostal, tá? Então, novamente, décimo colo dorsal direito, sem tênias, sem saculações. Décimo primeiro, colo dorsal direito também, sem tênias e sem saculações. Somente gás. Chama atenção aqui, as janelas acústicas, né? Normalmente no cavalo, suas alças intestinais são repletas de gás, né? Do próprio processo digestivo do animal. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver nada além disso. Em quadros normais, a gente vê apenas a mucosa e a reverberação de gás dentro da alça, né? Quando existem patologias, nós vamos ver no final da aula, né? Quando a gente for estudar os casos patológicos, essas alças vão estar com a sua imagem alterada. Então, a gente consegue ver líquido, conseguiremos ver alguns artefatos sugestivos de areia, como eu mencionei. Espeçamento de mucosas. Então, o que é o normal de se ver na cavidade abdominal do cavalo? A parede do intestino, né? Parede intestinal, mucosa, é gás. Só isso. Assim como no tórax, em que a gente vê somente a marcação da pleura e a superfície pulmonar, e o resto é gás, essas imagens vão ser observadas também no intestino. Parede do intestino e o interior repleto de gás. E a reverberação de gás impede a visualização das estruturas adjacentes, né? Então, o que está além do gás, eu já não consigo ver. Ei, médico veterinário, esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo Vet Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais. E aí E aí